O Goiás busca a contratação de jogador do Corinthians para a Série B do Campeonato Brasileiro. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes sobre qual é esse atleta, será que é uma contratação que faz sentido, o seu salário também lá em São Paulo, a realidade hoje para essa posição defensiva dentro do elenco do Goiás Esporte Clube, as principais características de jogo e polêmicas também nas últimas rodadas. Quero falar sobre uma reviravolta envolvendo o atacante Pedro Rocha, que não vem jogando mais no Fortaleza, e uma atualização também de perfis do Goiás, quero trazer aqui os detalhes, trazendo esse detalhe que o jogador volta a entrar na mira. Será que o Goiás de fato procurou o Pedro Rocha, o seu salário, também até quando vai o seu contrato e uma contratação que seria assim, naquele sentido que eu venho comentando aqui nos vídeos, não só olhando para esse ano, mas porque não, se tudo der certo, uma Série A de 2025 com boas alternativas já no elenco. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, ou se inscrever também no nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes, e para você que quer ganhar uma camisa do Goiás e sair de carro novo ainda, nesta temporada de 2024, é na Atitude Multimarcas, com o gordinho mais gente boa do Brasil. Um abraço aí para o Brunão, que fecha para você os melhores negócios. A Atitude que está localizada na Avenida Rio Verde, pertinho para todo mundo, do lado de Aparecidas de Goiânia, também para você que mora em Goiânia, enfim, uma localização super conhecida da Atitude Multimarcas, tanto para venda de veículos seminovos, quanto também para compra do seu carro usado, você pode fazer o negócio lá na Atitude, e para você que vier aqui pelo YouTube do Goiás News, esta mega vantagem. Não importa se você comprar, se você vender o seu carro para Atitude, se você financiar, você ganha uma camisa do Goiás na hora. Esta parceria que eu consegui junto com o Brunão, que é um fã assíduo aqui do canal, então um abraço aí para o pessoal da Atitude Multimarcas, e fechando essas possibilidades para todos vocês. Vou deixar todas as informações, compra, venda, consignação de veículos seminovos, é na Atitude Multimarcas, link na descrição do nosso vídeo, e no comentário. Bora começar o nosso vídeo de hoje, para falar sobre uma contratação interessante para o Goiás, na sequência da temporada, que é o zagueiro Raul Gustavo, jogador que pertence ao Corinthians, tem contrato somente até o final desta atual temporada, 25 anos de idade, até aqui entrou em campo, seis vezes apenas, com assistência pelo Corinthians. Segundo informações do Periquito Brisado, houve uma sondagem do Lucas Andrino, diretor de futebol do Goiás, para contar com o futebol do Raul Gustavo, nos últimos dias. É assim uma contratação possível, já que ele está assim de saída, não seguirá no Clube Paulista, por conta, além de não estar jogando bem, foi expulso contra o Argentino Júnior, e deu um soco na cara do Bandeirinha, então não tem lógica um jogador profissional fazer isso. O Raul Gustavo, dentro de campo, olhando os jogos, é um zagueiro que eu gosto, apesar desta polêmica, no momento ele tem especulações, tanto do Toronto, da MLS, no futebol dos Estados Unidos, e também do Goiás. Essa janela de transferências, que volta a abrir na janela de julho. Vou deixar aqui para vocês, o mapa de movimentação do Raul Gustavo, lá na Série A do ano passado, vestindo a camisa do Bahia, mais pelo lado esquerdo do gramado. Não foi um jogador muito utilizado, pelo Bahia no ano passado, entrou em campo apenas 18 vezes. Ele que tem 1,88m de altura, um zagueirão que é canhoto, mas também pode fazer essa função, tanto pelo lado esquerdo, quanto pelo lado direito. Venho comentando isso também desde o começo da Série B, que o Goiás não tem nenhum zagueiro canhoto, dentro do seu elenco, exceto o Anthony, garoto das categorias de base, que acabou subindo. Então o Raul Gustavo, ele seria um jogador, por exemplo, para fazer essa função, de um zagueiro pelo lado esquerdo. Não é espetacular, o Raul Gustavo não é, por exemplo, não tem o futebol do Lucas Alter, não tem o futebol, sei lá, qual o outro grande zagueiro aí, talvez semelhante do David Duarte, mas para a Série B, cara, funciona, eu vejo alguns torcedores, às vezes, pegando o que o cara está jogando em uma realidade de Série A, e querer colocar aquilo para a Série B, não é bem assim, a diferença de nível, o nível técnico, é gigantesco, entre a primeira e a segunda divisão, ainda mais para um jogador que está em um clube, com uma pressão muito grande, que é um Corinthians, se o Goiás trouxesse aí, um zagueiro escanteado, talvez do Juventude, aí não, acho que dependendo da qualidade, do currículo, enfim, aí sim o torcedor faz certo, mas nesse caso do Raul Gustavo, é um nome que, pelo menos para mim, me agrada, não é um zagueiro espetacular, mas o Goiás também não tem nenhum, dentro do seu elenco, ele que é revelado, nas categorias de base, do Democrata, esse clube do interior de Minas, passa também no futebol, da Croácia, lá em 2019, e na Inter de Limeira, ele chega no Corinthians, no time sub-20, ali ainda naquele ano, estreia no profissional, na temporada de 2020, a temporada que ele mais jogou lá no Corinthians, foi em 2022, com 33 jogos, 4 gols marcados, e 2 assistências, tá, o Raul Gustavo, que no ano passado, ele foi até emprestado ao Bahia, não foi uma unanimidade, né, ele chegou sim com a grande expectativa, teve uma lesão, logo no começo da sua trajetória, e não foi comprado em definitivo, tinha essa opção de compra, nesse momento, o Corinthians negocia, já a sua rescisão contratual, jogador que das 7 partidas, que ele fez no ano passado, pelo Bahia, na Série A, foi titular em apenas 4, pode deixar o seu pitaco, aqui embaixo, também nos comentários, e assim, apesar, né, dessa questão do, da agressão, eu não sei até que ponto, o Raul Gustavo é um jogador, com essa característica, tá, porque, eu não quero ver jogador problemático, por exemplo, no Goiás, mas, é um tipo de contratação, que você pode fazer também, visando as próximas temporadas, porque, é um zagueiro jovem, que já demonstrou, sim, boa qualidade, em uma realidade, de primeira divisão, disputando com a camisa do Corinthians, e, de uma contratação, com um vínculo mais longo, não olhando só, essa Série B, do futebol brasileiro, mas, também, no ano que vem, né, se Deus quiser, tudo acontecendo, da forma do esperado, né, da forma positiva, o Goiás, voltando para a Série A, aproveitar essa janela, da metade do ano, para, porque não, buscar jogadores, já de um nível acima, convencendo, também, pelo projeto, organização, o Lucas Andrino, que tem aí, um bom contato, vamos colocar assim, dentro do mercado brasileiro, não seria uma alternativa, fora do baralho, pode deixar o seu pitaco, tendo atualização, no momento, apenas uma sondagem, um monitoramento, se tiver algum avanço, eu volto a falar com vocês, seguindo aqui, no nosso vídeo, quero trazer uma atualização, também, envolvendo o atacante, Pedro Rocha, jogador de 29 anos de idade, que não vem jogando, tá, com muita frequência, aí, pelo Fortaleza, não é, apesar dos números, aceitáveis, nesse ano, né, são 5 assistências, em 14 jogos, a última vez, que ele foi titular, vestindo a camisa, do Leão, aconteceu lá no dia, 19 de abril, contra o Altos, na Fortaleza, enfrentou o Altos, ele jogou 90 minutos, na Copa do Nordeste, inclusive, uma das 3 partidas, que ele fez como titular, nessa temporada, de 2024, perdão, 6 jogos, que ele fez como titular, nesse ano, uma atualização, da página, Mochê Goiás, do Talvani, um abraço para ele, conheci o Talvani, lá no dia da apresentação, do sócio, do Goiás Esporte Clube, ele atualizou, que o Goiás voltou a monitorar a situação do Pedro Rocha, jogador que não vem sendo aproveitado no Fortaleza, e sim nessa alternativa também pelas beiradas do gramado, onde o Goiás tem sim como prioridade, a contratação de velocistas, essa chegada que acabou faltando, por conta da falta de tempo mesmo, com o Lucas Andrino, na última janela de transferências, o Pedro Rocha, que segundo informações do André Rodrigues, em contato com o Lucas Andrino, há mais ou menos duas semanas, negou que o Verdão tenha procurado o jogador, porém, porém, eu vejo que o Lucas Andrino, ele tem essa tendência, de negar as contratações que não funcionaram, pelo lado do Goiás, pode ser que não tenha acontecido também, apenas uma sugestão aqui, o Pedro Rocha, seria uma contratação muito boa, há clubes interessados também no futebol da Arábia Saudita, o contrato dele no Fortaleza, vai até dezembro, e o torcedor não gosta muito, do Pedro Rocha, apesar de uma boa temporada que ele fez, em 2022, assim que chegou, lá no elenco do Fortaleza, contrato só até o final do ano, é sim um jogador caro, o Pedro Rocha pode colocar aí uma faixa, de 200, 250 mil reais, não seria nenhum absurdo, e segundo informações também do Vitor Pimenta, foi um jogador procurado, lá no último dia da janela de transferências, mas não houve tempo hábil, para a concretização do negócio, vou deixar aqui para vocês, o mapa de movimentação, lá do Pedro Rocha, nessa Série A que eu falei para vocês, de 2022, que ele chega do Atlético Paranaense, e vai muito bem, nos primeiros jogos pelo Leão, inclusive jogando contra o Goiás, foi muito bem, naquele jogo aqui na Serrinha, porque o Goiás acabou sendo derrotado, é um jogador que obviamente, tem mercado, na realidade de Série A, aqui do futebol brasileiro, mas acho que o Fortaleza, até mesmo não emprestaria, talvez para um concorrente direto, vamos dizer assim, na Série A do Brasileirão, ele não entrou em campo, nem uma vez, então pode até mesmo, você está pensando, porque se o jogador atingir, essa marca de oito jogos, por um único clube, ele não pode se mudar para outro, na mesma divisão, ficou no banco de reservas, nesse último final de semana, vitória do Fortaleza, contra o Atlético Paranaense, mas não jogou, também ficou no banco, contra o esportivo Trinidense, na Sul-Americana, na metade da outra semana também, mas não foi escalado, pelo técnico Voivodo, eu gosto muito do Pedro Rocha, um jogador de velocidade, aquele cara também, que tem uma qualidade, para finalizar o gol, não é aquele Pedro Rocha, lá de 2015, 16, 17, vestindo a camisa do Grêmio, é assim, um jogador mais irregular, nesses últimos anos, tanto na passagem, pelo Cruzeiro, no Flamengo, na Rússia, do Atlético Paranaense, mas ele teve bons momentos sim, tanto em 2021, pelo Atlético, marcou 6 gols, em 29 jogos, quanto também, nesse inicial, pelo Fortaleza, para uma realidade de Série B, jogador chegando na metade do ano, não tem lesão, enfim, eu faria essa contratação também, e já pensando até mesmo, em um contrato longo também, por exemplo, com o Pedro Rocha, 29 anos, tem bola para queimar, uma posição também, que é escassa, aqui no futebol brasileiro, não há tantos pontos assim, se você pegar aí no mercado, para a realidade do Goiás, um clube que não tem grana, por exemplo, para pagar 15, 20, 30 milhões de reais, um jogador, eu vejo o Pedro Rocha, como uma excelente alternativa, até o momento, pelo que eu apurei, não houve ainda, um contato oficial, do Goiás, para o Fortaleza, para o Pedro Rocha, mas essa é uma possibilidade, para os próximos dias, pode deixar a sua opinião, aqui embaixo, e qual jogador também, você faria, nesta contratação, uma indicação, de velocistas, para a sequência do ano, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar, seu like aqui embaixo, se inscrever também, em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes, e o link da Atitude Multimarcas, para você sair de veículo novo, nesse ano de 2024, e ainda ganhar uma camisa oficial, do Goiás Esporte Clube, todas as informações, eu vou deixar aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, quem falou com vocês, foi o Guilherme, e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros Esmeraldinos, valeu galera!